E aí gente, começando mais um vídeo aqui no canal, e aí Oswaldo? Põe cinto, ah você tá de cinto, eu esqueço do seu cinto Põe cinto, é o cinto aqui gente E chegou o dia galera do YouTube, chegou o dia, vocês não vão acreditar Pô, pô, rojão, fogos Meu Deus, chegou o dia de ligar o painel Olha lá gente, vou mostrar pra vocês, pra quem não viu ainda Muito bonitinho, bonito hein Olha gente, a chaminé, chaminé do ônibus, você pode pôr ela na hora que você for usar Logicamente ela vai aqui no porta-mala Mas quando for usar é só colocar lá em cima E conta pra nós aí galerinha, o que vocês estão fazendo? Ah, chegou o dia, o dia que todo mundo esperava, ligar esse painel Fazer esse motorhome ter energia Então hoje a gente vai ligar o painel aí, tá todos os fios na espera aqui Aconteceu um empecibo aí, um tempo atrás aí, não consegui nem ligar Mas hoje a gente tá aqui, ó Tá aí né, firme e forte Vai funcionar tudo isso aqui Time flies, close your eyes Imagine you could see Everybody else's dream What a comfort it would be All along, standing strong The way it ought to be But you can never walk alone On your way to being free We're only human after all Nothing can make us fall apart I'm ready Esse acrílico você pôs como uma proteção, né Lenê? Isso Pra no caso esbarrar alguma coisa Pra bater e tal Como eu falei, é uma caixa patola É visível, você não precisa ficar abrindo ela Porque na hora de abrir, ocupar espaço ali e tal É limitado o espaço, né? Certo Mas já fiz acrílico pra poder ver, né? Se tem algum disjuntor desarmado, se acontecer alguma coisa Você consegue analisar o que tá acontecendo Mais fácil Ó, o Henrique hoje trouxe o carrinho de rolemã dele, ó Quando ele brincava Eita, olha isso aqui É, caixa de ferramentas, as crianças tudo de novo, mano Fala a verdade, olha o Henrique É do Henrique isso aqui? É do Henrique Ó Tudo, até, olha aqui, rapaz O que é isso aí? Até inclinou pro digital, esse aqui é pra mim de nível, ó Digital, ó, da de gemesa Ah, nível? Coisa caríssima, custa um pau e meio, o negócio desse aqui ele tem, ó Olha Nossa, o Henrique é um brabo mesmo, hein? Ó Ih, Henrique, Henrique Coisa só de torneiro mecânico, os Henrique tem na caixa dele, ó Ui, que broca do cara? Da normal? Ó, as broca do Henrique Caramba, velho Por que você nunca trouxe essas broca aí pra nós? É, eu trouxe ali, ó Ih, olha lá, a broca A buradeira deu alto O momento tão esperado, a hora do painel Já melhorou de cabeça Tá melhorando, né? Em volta aqui no bairro tá cheio de gente olhando Expectativa vai grande E vai chegando as pessoas aqui em volta Até um pé não tem nenhum Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Eu tô aqui, olha gente, tá vendo, nós estamos falando de esposa aqui, ó Por que que eu falei pra você que eu amo minha esposa? Dá uma olhada, que a minha esposa chegou, gente, ó Ela chega com o drink, a breja, ó, pros amigos O neném, o neném tá trabalhando no pode E eu estou no canto, o que que é esse drink, amor? Conta aí Prova, prova, prova Não, mas primeiro, pera, primeiro prova, tem que adivinhar Não, tem que provar pra ver se você gosta Gostei, gostou? Gostei, tem cachaça mesmo aí? Tá fraquinho Tem vodka É, mas tá fraquinho Tem vodka, água de gás É, suco de laranja e limão Esse é a famosa mimosa? Gelo, não Não? Mimosa com champanhe Ah, e esse aqui é de quê? Vodica Vodica Muito bem, Felicelli Agradecido Tá vendo? Enquanto uns trabalham, eu sou... Fiscal, né? Fiscal Fiscal tem que ter a cabeça fria, né? Tem que ficar analisando aqui Fala até aguentar o Henrique aqui dentro Vai, põe, toma um golinho Daqui a pouco vai a taça, vai a cerveja, vai tudo Fala até aguentar o Henrique 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 Também, outra configuração que também vou explicar Vamos pôr a placa aqui pra ver quanto que ela tem? Isso, e 31.2 Essa aqui é a temperatura que tá metido, volta aqui, ó Temperatura? Ele acabou de mostrar a temperatura, só que não é referente à bateria Por quê? Porque o sensor de temperatura tá aqui preso Tem que catar um fiozinho aqui, deixa eu mostrar de perto, por favor Aqui, pessoal, vai mostrar um... Ah, o Henrique já saiu da tela de configuração ali Vamos lá, ah, coisa linda Vai entrar aqui, espera um pouquinho aqui Será que ele vai mudando? Ele vai botar aqui sozinho Eita Maria, mas vamos lá, vai mostrar uma temperatura Ele vai mostrar, vai demorar um pouquinho Mas é temperatura ambiente, porque o sensor de temperatura tá aqui Aí, ó, 31 graus Voltou, esse 31 graus aqui é referente à temperatura ambiente que tá aqui agora Imagina que gostoso que tá aqui 31 graus 31 graus aqui dentro Porque o sensor de temperatura tá aqui, ó Ele aqui, ó Ah, ele é um relezinho aí, né? Esse cara aqui, ó Eu esqueci o nome desse componente aqui, é um diodo Exato, ó Chama, bebê, chama, bebê Então, né, vai levar esse diodo pra lá, depois com uma extensãozinha lá Pra medir a temperatura real das baterias Dá pra bateria Legal, agora que a gente consegue ver o consumo que tá tendo agora Ligou alguns aparelhos aqui, tá com consumo de 400 miliampere 400 amperes 400 miliampere Casa de milhares Não é 1 ampere São metade de 1 ampere, vamos dizer Ah, tá 500 miliampere É meio ampere, vai Não vou falar meio ampere Não vou falar casas milhares não, pra o pessoal entender melhor Tá dando de 4 a 5, ó De 4 a 5 miliampere 500 miliampere, não me sei, por favor Agora deu, focou Isso aí pessoal, tá vendo? Tá dando 300 a 400 miliampere Hora de consumo, é o que a gente tem As baterias estão com 30 graus Lembrando que essa temperatura não é da bateria, eu já falei Deixa ele mudar aqui Vou explicar se certo pra vocês aí O painel não tá produzindo nada Tá de noite aqui Acabamos de ligar Placa solar, né? É isso, os painéis da placa solar estão desligados 400 miliampere A saída load é a mesma coisa Ele tá consumindo a bateria 400 E a saída load tá produzindo isso Estamos com 4, 5 watts, ó De potência 56% de carga E é isso aí pessoal, olha aí, ó Tudo funcionando aqui embaixo Não dá pra ver, tá meio de noite Mas eu não ia fazer uma filmagem legal de dia aí Vocês vão entender As a rest we fall Until it all breaks down But I need it so I will stay around When you're all messed up It's a great relief To be understood It's a shame Still waters run deep So let us walk, cry into the forest To the trees and the ice and sun It is something we can't outrun I do whatever it takes to hold you Whatever it takes to you Wanna be in this game for two Tava com saudade, amor Da vartinha de ônibus Ah, eu também, gente Tava com saudade de ver, assim O ônibus rodando Mas A espera valeu a pena E agora, gente Nós estamos indo Abastecer um pouco do diesel E abastecer as nossas caixas d'água Porque Eu preciso fazer mais uma faxina Uma limpeza Nos baús Dentro das gavetas Eu mostrei no vídeo de ontem As gavetas estavam cheias de Do material que eles usaram Aqui na construção, né, gente Então tem que tirar as ferramentas de lá Colocar na caixa de ferramentas E aí, então, eu vou começar A rechear aqui com as nossas coisas Estamos realmente Em processo de mudança, gente A rechear aqui com as coisas E aí, então, eu vou começar Tchau. Tchau. Tchau.